Oi pessoal, eu estava fazendo uma live agora e obrigada a todo mundo que estava lá com Alice Cachiel e a Maíra Freitas, maravilhosa. Aí o Lourenço entrou, meu baterista maravilhoso, Lole Batera. Era só para aproveitar, né? A gente nunca me arruma nessa pandemia louca, falei, ah, estou aqui arrumadinha, estou com violão e aí acabou a live lá, na casa Mário Quintana e aí vou tocar uma música só, uma música que eu acho que eu nunca toquei em lives, é uma música minha, que chama, nem tem nome, tá vendo? Vocês podem me ajudar a colocar um nome nessa música que essa, olha, essa, papo de 2007, 2007. Então, gente, pensem, tem uma galera entrar entrando para explicar, é uma live rápida, eu vou tocar uma música que eu fiz em 2007, audácia, muita audácia, porque tendo a não gostar, mas essa, ela tem uma coisa infantil que muito me agrada, é uma música infantil, sobre um assunto super adulto, mas ela é infantil. Então, vamos lá, alguém botou, meus ouvidos estão prontos. Nem o rato roeu a roupa do rei de Roma, nem três tigres tristes, nem no ninho de mafagafo tinha três mafagafinhos, nem o peito de Pedro é preto. Tudo bem, e se eu consigo falar, tudo bem, e se eu consigo falar, falar, a minha língua só trava pra dizer, é que eu te, é que eu, você, a minha língua só trava pra dizer, é que eu te, é que eu te, é que eu te, você. Meio, palavra, baixo, par, um bom entender, meio, palavra, baixo, par, um bom entender, a minha língua só trava pra dizer, é que eu te, é que eu te, você, a minha língua só trava pra dizer, é que eu te, é que eu te, é que eu te, eu amo, eu amo você. Essa é a canção infantil que eu fiz em 2008, tinha muita dificuldade, né, como boa terra, 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 tinha muita, jovem, terra melhora com o tempo, gente, terra melhora, ai que bom, mas eu tinha muita dificuldade de falar, te amo, essas coisas, de abraçar, contatos físicos, né, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, até porque meu sovaco bate na cara do mundo, então quando eu abraço alguém é difícil um pouco. É, alguém tá dando sugestão de nome, trava língua ou meias palavras? Meia palavra basta. Tô gostando dessas sugestões, tô gozando pelas orelhas, maravilhosa, branca, maravilhosa. Coloca o nome de audácia, muito bom, audácia, assim, muito bom. Já que eu falei de altura, né, meu sovaco bate na cara das pessoas, eu vou tocar também outra música que eu nunca toquei em lives, é mais uma audácia. Nossa, essa música chama 185 centímetros, que é a minha altura, ela é pior que a outra, assim, mais boba, mas não tem problema, né, daqui a pouco eu vou fazer show e vou arrasar de volta. Não, é porque, entendeu, não toco, né, só muita saudade da minha banda, minha banda arrasa, gente, e eu arraso no palco, aqui assim, no instrumento, é uma audácia, mas a vida é assim também, entendeu, já fiquei muitos anos paralisada por medos e neuroses, uma grande besteira, um dia a gente morre e aí, entendeu, então, vamos lá. Cresci demais da conta e agora eu não dou conta, os casacos não cobrem meus pulsos no inverno, minha cabeça no cinema, é sempre um problema, e pra eu comprar sapato, quase que me mato, não sou modelo, nem jogo volê, patinho feio, perde, aos 15 eu já era assim tão alta, e sofria um bocado, agora com 30 e tantos eu sofro um bocadinho, um bocadinho. Eu não caibo em tudo que eu vejo, eu não caibo em qualquer lugar, eu não caibo em tudo que eu quero, eu não caibo onde eu quero estar, e pra piorar eu sou estabanada, e pra piorar eu não caibo em qualquer lugar, eu não tenho noção de espaço, não reclame da minha postura, não reclame da minha postura, você não sabe o que eu passo, como posso ficar reta se o mundo tudo é dos baixos, eu não caibo em tudo que eu vejo, classe econômica, eu não caibo em qualquer lugar, camas de hotel barato da turnê, eu não caibo em tudo que eu quero, tamanho G de todas as marcas, eu não caibo em qualquer lugar, eu não caibo em qualquer lugar, eu não caibo onde eu quero estar, você? Ai, como sofria a jovem Letícia, de 20 e poucos, hilário, né? Músicas da minha juventude passada, alguém escreveu passada, lança isso, não tem como, vai ser um disco infantil, entendeu? Se eu lançar, porque é outro momento, é outro momento, mas gosto de dividir os bastidores e a minha agenda com vocês, então, o Siso, um cantor de São Paulo, ele gravou essa música, só que ele é mais alto que eu, acho que o Siso tem 1,90 e poucos, tem uma versão do Siso, um cantor maravilhoso de São Paulo, e ele gravou essa música, porque ele também tem o pulso sem estar aquecido pelos casacos no inverno, a gente sofre disso, fica tudo aqui, a calça fica aqui, né? É isso, gente, vou lançar um disco infantil um dia, com certeza, não agora, com certeza, com certeza isso vai acontecer, isso vai rolar. A terapeuta deu alta depois dessa letra, nessa época não fazia análise, fazia música, muito louco, né? Mas não, fazer música não basta, tem que fazer análise também, mas aí foi depois. Será se podia rolar uma bibliomancia? Eu vou fazer uma bibliomancia, então, hein? Com o Drummond, que é quem tá aqui perto de mim. Então, todo mundo faz uma pergunta aí, na casa de vocês, e a gente vai abrir um Drummondzinho, e ele vai nos dar uma resposta. Fizeram a pergunta? Faz uma pergunta, Titi. Sobre o quê? Qualquer coisa, o Drummond vai responder. Hã? Carlos Drummond de Andrade vai responder. Vai responder? É bibliomancia, baby. A inteligência artificial vai... Eu tô ao vivo, mas brinca, vem cá, pensa. Pensou na pergunta? Nada. Vamos lá. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o ru de trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta. Não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se, mas na sombra, teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza. Já não sabes sofrer. E nada espera de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas sem mistificação. Chegou um tempo. Não dá para falar, né? Depois dessa... Os ombros suportam o mundo do Drummond. Dorme com essa. Dorme comigo. Dorme com ela. Dorme com ele. Obrigada, gente. Acabou para mim. Renato Damião acabou para mim também. Não dá mais. Essa live vai ficar aqui. Aqui no meu canal. Se inscreve no meu canal, Drummond. Se inscrevam no canal espiritual de Carlos Drummond, da Andrade. Escorpiano. Escorpião faz isso com a gente, né? Escorpião faz isso com a gente. Até morto. Principalmente morto. Porque escorpião é a morte. Acabou. É isso, gente. Resistam. Falta tão pouco para a gente sentir o nosso fedor. Até breve.